Olá, investidores! Hoje vamos falar sobre as ADRs e sobre qualquer dúvida que tenha em relação à existência desses recibos, que na verdade são recibos negociados no mercado americano, que dão ao detentor desses recibos o direito de comprar uma ação estrangeira. Então, quando a gente fala de um ADR brasileiro, por exemplo, um ADR da Petrobras, quando alguém lá na Bolsa de Nova Iorque compra um ADR da Petrobras, ele nada mais está fazendo do que comprar um direito de ter a ação da Petrobras aqui no Brasil. Portanto, já desfazendo qualquer mal entendido, o preço da ADR é exatamente igual ao preço da ação. Então, às vezes as porcentagens de alta e de baixa de um ADR em relação à ação aqui no Brasil, por exemplo, como a gente usou da Petrobras, elas são diferentes, isso cria uma grande confusão. As pessoas falam, ah, mas a ADR está subindo 3% e a Petrobras só está subindo 1% e cria a falsa impressão de que a Petrobras pode subir justamente para acompanhar o preço da BR. Mas veja bem, neste mundo globalizado, como as duas têm que ter o mesmo preço, qualquer distorção que tenha de um centavo, por exemplo, a gente já tem lá uma instituição com robô para arbitrar exatamente essa diferença. Essa diferença de porcentagem, quando existe, existe principalmente por conta de uma variável variável que é muito importante para definir preço de ADR e preço de ação, que é exatamente o dólar. O ADR é cotado em dólar. Então, se existe uma diferença de porcentagem entre ADR e ação, é exatamente por conta da variação do dólar. Bom, hoje é dia 26 de maio de 2016. Feriado aqui no Brasil, mas não é feriado lá nos Estados Unidos. Então, o que acontece? As ADRs lá abriram, negociaram, foram negociadas e o mercado nosso está aqui fechado. E nesse dia, principalmente, todo mundo olha as ADRs para tentar entender como é que vai ser ou como será a abertura do dia seguinte para as ações negociadas lá. Por exemplo, a ação da Petrobras caiu cerca de 3%. Então, cria-se a falsa impressão, e vou explicar por que falsa, de que amanhã na abertura, se tudo permanecer estável, que a ação da Petrobras também caia 3%. A ação do Itaú, a ADR do Itaú, perdoe, subiu 1% lá em Nova Iorque, a ADR. Então, cria-se a falsa impressão de que amanhã o Itaú, se tudo permanecer estável, também terá uma alta de 1% aqui no Brasil. E por que essa falsa impressão? Exatamente porque, como hoje o mercado brasileiro é fechado, não sabemos quanto está a cotação do dólar. E eu vou mostrar para vocês que o dólar é exatamente importante nessa química toda para saber exatamente o preço da ADR, ou quanto tem que ser o preço da ADR, ou quanto tem que ser o preço da ação. Dá uma olhada aqui nesse PowerPoint que eu fiz. Digamos que hoje seja o que eu chamo de D mais zero, o dia em que o mercado brasileiro estava aberto, o dólar esteve aberto e a ação esteve também negociando aqui no Brasil. Como hoje é quinta-feira, dia 26, é de se imaginar que hoje seja dia 25, final do dia, quarta-feira. Digamos que a ADR tenha fechado exatamente a R$10, que o dólar tenha sido negociado a R$3,50. E claro, como tanto a ADR quanto a ação tem que ter o mesmo preço, se a gente multiplicar o valor da ADR pelo dólar, a ação fechou aqui no Brasil a R$35. Então esse é exatamente o D mais zero, o dia antes do feriado, fechamento de mercado. A ADR fechou a R$10, o dólar a R$3,50, a ação necessariamente vale a mesma coisa que a ADR fechou a R$35. Pois bem, vamos lá passar para o próximo slide. A gente vai falar do D mais um, o dia de hoje, dia 26 de maio, dia de feriado aqui no Brasil. Digamos que a ADR tenha subido 5% lá nos Estados Unidos, e aí a gente não sabe quanto foi o dólar, porque o dólar não negociou, então não tem como dizer se a ação vai amanhecer subindo ou caindo, justamente porque a gente não tem o preço do dólar para fazer exatamente essa multiplicação do preço do ADR para o preço do dólar. Mas vamos levar em conta que o dólar tenha permanecido estável. Então no D mais dois, que seria exatamente o dia após o feriado, nesse caso do exemplo na sexta-feira, o mercado abriu, a ADR permaneceu estável, cotado a R$10,50, e o dólar também amanheceu estável, cotado a R$3,50. Neste caso, você multiplica o preço do ADR pelo dólar, é muito provável que a ação amanhecesse em torno de R$36,75, subindo também 5%, ou seja, R$1,25 do fechamento do dia anterior. Aliás, R$1,25. Isso acontece por quê? Porque se você multiplicar o ADR pelo valor do dólar, que neste caso permaneceu estável, você teria aqui uma abertura em alta também da ação de 5%. Só o dólar permanecendo estável é que a valorização da ação seria igual à valorização da ADR. Mas vamos para o segundo exemplo, a segunda hipótese. Levamos em conta agora que o dólar teve uma alta de mais de 3% e abriu cotado a R$3,60. Então, quando você multiplica o valor da ADR pelo dólar, a gente provavelmente precificaria uma alta bem maior da ação, bem maior do que os 5%. Seria uma alta de quase 8% da ação. A gente teria um ganho aí de 2,88% e a ação amanheceria cotada a 37,8%. Agora, vamos para uma terceira hipótese. Aqui, mesmo a ADR tendo subido 5% no feriado, se o dólar cair, por exemplo, a 3,30%, a ação amanheceria a 34,65%, ou seja, com a queda de 0,35%. Porque multiplicando o valor da ADR pelo dólar, a gente precificaria exatamente essa queda no valor da ação. Então, nessa terceira hipótese, a gente observa que mesmo a ADR tendo uma alta de 5% lá fora, se o dólar cai, aqui sobe menos, ou como nesse exemplo, a gente pode ter até uma abertura negativa aqui do nosso mercado. Portanto, não é possível saber com exatidão, observando a variação da ADR, quanto vai abrir o nosso mercado aqui após o feriado. Isso é uma dúvida muito grande, muita gente se confunde com isso. Eu faço um programa todo dia às 9 da manhã, pouco antes da abertura do mercado, onde todos os dias as pessoas perguntam quanto que está a ADR da Vale, a ADR da Petrobras, justamente para fazer uma conta de quanto vai ser a valorização ou a desvalorização do nosso mercado brasileiro. Poucos levam em conta a variação do dólar, e ele é muito importante. E ela, essa variação é muito importante justamente porque você precisa desses três elementos para você fazer uma precificação um pouco mais exata. Perfeito, pessoal? Espero que tenham gostado. Um abraço e até o nosso próximo vídeo. Tchau!